Hoje nós vamos tratar de um assunto, irmãos, relacionado à loucura de Deus e à loucura do homem. Loucura do homem e à loucura de Deus. Então, para isso, nós vamos ler Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 20. Marcos 7, a partir do versículo 20. O que tem nos entristecido muito, irmãos, nesse tempo, é uma das coisas que, de fato, torna muito perigo para aquele que não tem convicção da sua salvação, da sua regeneração. Porque, irmãos, nós não vamos crescer no Senhor se não tivermos uma certeza plena da salvação. E, se não tiver certeza da salvação, como que nós vamos crescer? O que entristece, irmãos, é que, às vezes, as pessoas pensam que, por frequentar um templo evangélico, por participar da reunião da vida da igreja, significa que, com isso, nasceram de novo. O novo nascimento, ela é uma experiência real, segundo as escrituras. Nós temos que crer na palavra de Deus, conforme diz a Bíblia, não conforme diz religiões. Não, muitas vezes, conforme diz o pastor. Porque, Deus não tem nenhum compromisso com o pastor, que não pregue a palavra. Nós falamos, hoje pela manhã, que nós podemos pregar toda a Bíblia. Mas, se nós não pregarmos a centralidade de Cristo, a obra do Calvário, não pregamos nada. E, sobre nós, vai reinar uma condenação, que Deus nos tem como anátemas. Se nós pregar algo que não seja o Evangelho da Graça, a palavra diz, ainda que seja um anjo, ou nós mesmos, nos pregue outro Evangelho, que vá além do que temos anunciado, seja maldito. Gálatas 1, de 8 a 9. Então, isso é muito sério. Irmãos, não é como, às vezes, nós queremos ter uma certeza de salvação, segundo a nossa própria experiência. Não, eu aceitei Jesus, fui batizado, sou nova criatura. A Bíblia diz que não é. Aceitar Jesus, irmãos, faz de você tão somente um evangélico, não um filho de Deus. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único, para que todo aquele que nele crê, crê. Crê, crê, significa estar unido a Cristo. É fé, fé naquilo que a Bíblia diz. E o Senhor Jesus disse lá em João 7, 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. E Paulo vai dizer, se nós não crermos, conforme a palavra, a nossa crença é uma crença em vão. Irmãos, o Senhor Jesus foi muito claro naquela palavra, lá em Mateus capítulo 7. Que loucura, irmãos, de tantos evangélicos. Por isso que eu tenho muita dificuldade com o evangélico. O evangélico, ele é cheio de doutrinas, de regras e de mandamentos. Não tem uma realidade, não tem uma experiência, não tem uma convicção. Isso nos faz a gente sofrer. Porque nós queremos apresentar um evangelho puro, verdadeiro, real, e as pessoas pulam lá para trás. Tem muitas pessoas que profetizam sim, traz essas profecias que não tem nada a ver com a palavra. Expulsam demônios em nome de Jesus. Fazem muitos milagres em nome de Jesus. Sim, fazem tudo isso. A religião faz isso. Qualquer religião cura. Qualquer religião tem as suas visões, alucinações, seus sonhos. Mas isso não leva a nada, irmãos. Qualquer religião faz milagres. Catolicismo faz, o evangelicalismo faz, os budistas faz, qualquer religião cura. Lembra daquela palavra que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 7. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí o Senhor Jesus vai responder. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Que tristeza. Imagina, você está diante do trono do Senhor. E eu ouvi essa palavra. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Então, irmãos, o que vamos falar aqui hoje é um assunto muito sério. Sobre a loucura do homem e a loucura de Deus. Aqui em Marcos capítulo 7, partindo do versículo 20, a Bíblia diz assim. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, nós te damos graças. Porque temos a liberdade de nos reunir em torno da tua palavra, para ouvir a tua voz. Pai Santo, tu falas conosco pela tua palavra. Pai Santo, nos dê sabedoria para compreender o que tu diz na tua palavra. Não permita, Pai, que Satanás lance dúvidas em nossas mentes, em nossos corações. Que a tua palavra, Pai, ela encontre, nesta oportunidade, um terreno fértil em nosso coração. Pai, nos desarma de todo o resquício de religiosidade. Pai, tira de nós toda a incredulidade e abre os céus para nós. Para que esse tempo seja um tempo de revelação da tua palavra, Pai. Que teu Espírito venha encutí-la em nosso coração. Pai Santo, que a gente venha responder aquilo que o Senhor, oh Pai, tem confiado a nós. Pai Santo, tem misericórdia de nós, do teu povo, da tua igreja. Porque nós sabemos, oh Pai, pelos acontecimentos à nossa volta. Que nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. E também sabemos que o Senhor Jesus, ele está às portas. Oh meu Pai, faz com que essa verdade fixa em nosso coração. Abra os nossos ouvidos, que muitas vezes estão entupidos com uma cera de Satanás. Para que tu venhas com o cotonete do teu Espírito, desobstruir. Tudo aquilo que tem impedido de nós ouvirmos a tua palavra claramente, Pai. Aumenta-nos a fé e ajuda-nos em nossa incredulidade. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu, se eu falasse hoje aqui, de uma forma brava, de uma forma, com um aspecto assim, bastante, é, daria a impressão que eu estaria muito nervoso. Mas eu estou aqui com muita convicção no meu coração. O coração está fervilhando pela palavra. Porque eu amo a palavra, como o irmão Pedrinho falou aqui. Eu sei o que é isso. Quando nós começamos a ler a palavra, temos que parar para chorar. Porque eu sei quando que o Pai fala. Às vezes estamos estudando a palavra. Tenho vontade de sair gritando pela rua. Oh Pai, que bom que o Senhor tem falado. Como é bom ouvir a tua voz. Irmãos, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra em nosso coração. Ela tem que cortar as nossas impurezas. E aqui, irmãos, ela está mostrando como é que está o coração do homem. Como é que, quando Deus olha para o coração do homem, o que que ele vê? O homem sem ter o coração trocado. Deus vê tudo isso. Senhor Jesus, ele diz o seguinte, olha. O que sai do homem, isso é o que contamina. Irmãos, prestem atenção. Se o coração de um homem que não foi regenerado, tudo que sai, e por onde que vai sair? Pela sua boca, pelo seu falar. Tudo que o homem ímpio fala, tudo. Se esse homem não for regenerado, se essa mulher não for regenerada, tudo que sai da boca deste homem, desta mulher, o contamina. Está contaminando. Porque, irmãos, o que que o ser humano tem de bom, para poder falar? Por isso que o salmista fala, bem-aventurado, Salmo 1.1. Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, você está me compreendendo, irmãos? O perigo que é nós sentarmos em rodas de homens e mulheres ímpios, que não nasceram de novo. Que tudo que sai do coração deste homem, desta mulher, tem uma tendência de contaminar. Porque a palavra fala que o que sai do homem, não regenerado. Isso é que o contamina. Contamina ele próprio e aqueles que estão ao derredor. Por isso que a palavra fala, separai-vos. Santidade, sede santo, significa também sede separados para o Senhor. Irmãos, infelizmente, irmãos, nós temos no meio do povo de Deus, e eu tenho muitos colegas que não são cristãos, mas, irmãos, eu tenho conversado muito pouco com eles. Converse só aquilo que é necessário, porque, irmãos, ele nos contamina. Ele nos contamina, porque sai do coração deles. E o que é que tem no coração de um homem sem Cristo? A palavra fala que Jesus está dizendo, porque de dentro do coração dos homens é que procedem. A procedência, a origem, de que? Que tem no coração dos homens, os maus desígnios. O que significa maus desígnios? É os seus maus pensamentos. O ímpio, ele não tem bom desígnio. Ele tem maus pensamentos. Mas os pensamentos dos meus amigos são pensamentos bons. São pensamentos, são idealismos maravilhosos. Não, eu acho que, como diz uma pessoa, algum tempo atrás, né, porque ela foi repreendida, tem uma pessoa aqui que foi repreender essa pessoa, porque havia separado seu marido, com uma semana já estava com outro rapaz, já dormindo com eles. Aí uma pessoa foi falar, não, não, mas se a gente dar ouvido tudo aquilo que Deus diz, a gente vai ficar louco. Olha só. O ímpio quer que satisfaça a sua carne, não importa como. Mas a palavra fala aqui. De dentro do coração dos homens, procede os maus desígnios, a prostituição. Irmãos, Pedro chega a dizer o seguinte, que o homem sem Cristo, ele é insaciável no pecado. Os olhos são cheios de adultério. Não se satisfaz. A ponto de Deus ter que estabelecer uma lei, lá em Levítico, que aquele homem, aquela mulher, se deitar com um animal, porque o homem é insatisfeito. Isso é abominação. Isso é loucura. Terrível. Prostituição. Ah, adulterou, se prostituiu. Ah, foi o satanás. Não. Coração do homem. Está dentro. A prostituição está dentro. Os adultérios estão dentro. Os furtos. Os furtos. Qual a diferença entre furto e roubo? Roubo é assalto de mão armada. Furto é quando ninguém está vendo, alguém vai lá e pega. Aquilo que lhe pertence. Isso é furto. Está dentro. Por que furta? Porque está dentro do coração. O que mais? Os homicídios. Está dentro do coração. Irmão, você nunca teve uma crise de raiva? A ponto de desejar matar alguém? Homicídios. Os adultérios. Os adultérios. A avareza, irmãos. Tem pessoas que não pensam em outra coisa, a não ser dinheiro, dinheiro, dinheiro. Trabalham dia e noite para ganhar dinheiro. A avareza. A avareza, porque querem uma vida melhor. Irmãos, neste mundo não vamos ter vida melhor. Vamos ter uma vida. Os ímpios buscam uma vida melhor aqui. E eles têm como adquirir isto. Mas é passageiro que, lá em Hebreus, capítulo 11, fala que é os prazeres transitórios do pecado que o dinheiro pode nos oferecer. A avareza é uma busca pelo dinheiro. Irmãos, dinheiro é Senhor. Jesus disse lá em Mateus 6, vocês não podem servir a dois senhores. O diabo não é Senhor. Senhor, só existe dois. O nosso Senhor Jesus e o dinheiro, mamon, riquezas. Não podeis servir a dois senhores. Porque se você serve um, você vai desagradar o outro. E vice-versa. Agora, irmãos, quem que nós servimos? Como que nós podemos saber que estamos servindo ao Senhor Jesus? É quanto que você dedica a Ele. Se você serve a avareza, o dinheiro, você vai se dedicar a ganhar dinheiro. Faz de tudo para ganhar dinheiro. Você está querendo servir a mamon. Ele vai lhe dar algumas satisfações, mas vai lhe cobrar. Esse mundo lhe faz perecer. Leia depois, lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, que você vai ver. Ele queria dinheiro, pediu para o seu pai a herança antecipada de uma posse. Ela não é abençoada. Pegou e saiu e achou que ele era o dono do mundo. Mas o dinheiro dá, mas nos faz perecer. A ponto de ele desejar comer as alfarrobas dos porcos. Até que ele caiu em si e voltou para a casa de papai. Porque ali na casa de papai, ele era aceito. Ali tinha amor. Ali tinha alegria. Ali tinha banquete. Ali tinha festa. Ele era aceito. Ainda que fosse um sujo. Malícias. Irmãos, malícia. Eu fico assim, muito indignado quando eu vejo determinadas pessoas que se dizem evangélicas, sendo maliciosos. Sempre lança algumas palavras que são subliminares, que tem um outro sentido. É terrível. A pessoa conta uma piada. Tem um filho de Deus e começa a contar outra piada também. Misericórdia. O dolo, o engano. A lascivia. Aqui no sentido de sensualidade. O que é mais? A inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Eu quero parar um pouquinho nessa palavra aqui. Loucura. A loucura está dentro do coração do homem. O que significa loucura? Então, a última palavra que nós temos aqui é loucura. O que é loucura? Irmãos, segundo a psicologia, é uma... condição da mente humana que é caracterizada por pensamentos anormais. O pensamento de um homem, de uma mulher, que ele seja normal do ponto de vista do seu Criador, é quando ele pensa segundo a palavra de Deus. Filipenses 3.8 vai dizer, em que pensar? Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, pensar naquilo. Essa é uma maneira normal de pensar. Fora da centralidade da palavra, os nossos pensamentos, eles são todos maus. Que envolve loucura. Hoje em dia, irmãos, nós vemos, falando no meio do povo de Deus, uma loucura terrível. Os evangélicos têm tido uma demência mental totalmente, por quê? Porque é divorciado da palavra de Deus. São os evangélicos vazio do evangelho. Não sabe nada do evangelho. Às vezes a gente pergunta para uma pessoa, você já criou no evangelho? O que é evangelho? Ah, o evangelho é a palavra de Deus. O evangelho não é a palavra de Deus. Ah, o evangelho é lá, é Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso aí não é evangelho. É o evangelho que eles escreveram. Mas o que é evangelho? Não sabem. Evangelho, irmãos, é aquilo que Cristo é e fez. Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Jesus pediu para que nós pregássemos o evangelho. Não pediu para pregar outra coisa. Evangelho é que Cristo veio a este mundo realizar uma obra perfeita. E ele fez uma obra perfeita de salvação. Ele, quando foi levantado daquela terra na cruz, em João 12, 32, ele disse que atrairia todos nele. Fomos puxados e colocados em Cristo. No momento em que Jesus morreu, eu e você, nós estávamos lá, estávamos nele. Por que é importante nós sabermos disso? Porque, irmãos, evangelho aponta para Cristo e a obra consumada. O evangelho é a única palavra que nos proporciona uma salvação autêntica, verdadeira e genuína. Tem muitos evangélicos, batizados, frequentam igrejas. Se morrer, vai tudo para o inferno. Por quê? Porque nunca creram no evangelho. Creram na Bíblia, mas não creram no evangelho. Porque o evangelho, irmãos, ele diz que você nasceu com a natureza pecadora. Que o coração do homem é podre. É cheio dessas porcarias que nós lemos aqui. Esse é o diagnóstico que Jesus Cristo disse. O ser humano, ele é podre, segundo diz Isaías 1, 5 e 6, da sola do pé até o alto da cabeça. Não há nada que presta no homem. O ser humano, ele é um zumbi ambulante. O que sustenta é o sangue pulsando do órgão, coração nas suas veias, que o mantém com vida pelo sopro do Criador. Mas se ele morrer, a esperança dele vai desvanecer também. Agora, Cristo veio, irmãos. Por quê? Ele veio porque eu e você, nós éramos pecadores. Todos pecaram. Todos nós. Ninguém nasceu santo. Nós nascemos pecadores com a natureza perversa, contaminada pelo pecado. Mas Cristo veio. Ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado. E o pecado é a fonte que produz pecados. Ele veio tirar o pecado do mundo e foi na cruz que ele crucificou o meu e o seu velho homem. A nossa natureza pecaminosa, na cruz ele trocou o nosso coração. Não adianta você crer que Jesus morreu na cruz para salvar você dos seus pecados, que você vai para o inferno. Ah, você está dizendo que isso aqui é uma mentira? Não, ele morreu na cruz para me salvar do meu pecado. Mas para que você seja salvo do seu pecado, você tem que crer que naquela cruz, você também morreu com Cristo. Porque Jesus não tinha pecado. Então, se ele não tinha pecado, ele não morreu por ele. Ele morreu por mim. Se ele morreu por mim, ele não morreu por ele. E se ele não morreu por ele, ele morreu por mim. Então, aquela morte é a minha morte. E Paulo vai dizer em Gálatas 2.20 Já estou crucificado com Cristo. Se eu estou crucificado com Cristo, vocês creem que Jesus morreu? Morreu. Se Jesus morreu, eu também morri. E se eu morri? E o texto continua. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Morri com Cristo. Então, salário do pecado e a morte? É. Cristo morreu? Morreu. Mas eu morri com ele, a conta foi paga. Romano 6.7 vai dizer o seguinte. Aquele que está morto, justificado, está do pecado. Mas não para na morte, irmão. Nós fomos sepultados com Cristo. Mas ao terceiro dia, quando Deus o Pai trouxe Jesus dentre os mortos, a Bíblia diz assim. Efésios 2.6, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, quando nós não cremos nessa palavra, irmãos, nós somos loucos. A Bíblia diz exatamente isso. Que a maior loucura que um ser humano possa ter e ser, é quando ele não crê na palavra de Deus neste mundo. Então, você acha que é por acaso que você está aqui hoje? É para ouvir essa palavra. Que na cruz você foi incluído na morte de Cristo. Você foi crucificado com Ele. Você morreu com Ele. Resuscitou com Ele. Porque se nós não crermos nessa verdade, irmãos, a palavra fala, Isaías 8, que se nós não crermos, como Ele disse, nós nunca veremos a alva. Ou seja, o amanhecer de um outro dia na eternidade. Nunca, jamais. A pior demência é nós não crermos na palavra. Nós cremos em milagres, nós queremos uma série de coisas. Mas, quando é a palavra de Deus, nós nos tornamos loucos em não crer. Nós lemos hoje em Jeremias 13, 10. Povo maligno é este, que rejeita a minha palavra. Rejeita a minha palavra. E o que existe hoje na face da terra, são crentes dementes. Há uma demência mental, que é loucura. Porque não crê naquilo que Deus disse, e vão perecer. Abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 4, versículo 22. Jeremias, capítulo 4, versículo 22. Aqui, ele vai trazer uma declaração, dizendo que loucura é não crer na palavra de Deus. Jeremias 4, versículo 22. Nós vamos ver alguns textos aqui, irmãos, que a Bíblia vai dizer que nós somos pior do que o jumento. Pior do que um boi, né? Porque o boi conhece o seu possuidor. Mas, nós temos dificuldade em crer na palavra. Diz assim, veja aqui o versículo 22. Deveras. Essa palavra deveras, significa verdadeiramente. Verdadeiramente, ou deveras, o meu povo está louco. Aqui é Deus dizendo, Deus está dizendo que o povo, ó, não é um povo qualquer, é o povo dele. O meu povo está louco. Já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Está vendo aqui, irmãos? A maior loucura é não conhecer o Senhor. E como nós podemos conhecer o Senhor? Pela sua palavra. Ele se revela pela sua palavra. E não conhecer o Senhor, sabe o que isso significa? Significa que eu e você, se nós não conhecemos o Senhor, nós somos pior do que o jumento. Pior do que um boi. Porque o jumento conhece o seu dono. O boi conhece o seu possuidor. Mas Israel não me conhece. Né? Olha só. Volta aí no livro do profeta Isaías. Capítulo 1. Primeiro, Isaías 1. Nós temos que ler as escrituras, irmãos, porque ela não deixa dúvida para nós. Primeiro no versículo 2, Isaías capítulo 1. O versículo 2 e o 3, mas eu quero focar aqui um pouquinho no versículo 3. A Bíblia diz assim, olha o que diz o versículo 2. Ouvi aos céus e dá ouvidos ó terra, porque o Senhor é quem fala. Então, todas as vezes que você abrir a Bíblia, você vai ter o falar de Deus. Como é que você vai conhecer o coração de Deus e a mente de Deus? Porque Ele fala. Você quer conhecer uma pessoa, deixa ela falar. Se uma pessoa não falar, você não vai conhecê-la. Então, graças ao Senhor, que na Bíblia temos o falar de Deus. Então, nós podemos conhecê-lo, porque Deus é um Deus que fala. E fala pela sua palavra. Olha aqui. Ouve aos céus, dá ouvidos ó terra, porque o Senhor é quem fala. Agora, veja o versículo 3. O boi conhece o seu possuidor. E o jumento, o dono da sua manjedora. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Está vendo aqui? Quem não conhece o Senhor, é comparado com o jumento, como o boi. Porque não conhece. O boi conhece. O jumento conhece. Mas o povo de Deus não conhece o Senhor. Porque se o conhecesse, irmãos, iria temê-lo. Iria viver um cristianismo sério. Iria colocar sua boca no pó e falar. Senhor, tem misericórdia de mim. Que eu tenho sido um traste. Uma tranqueira. Mas tu me aceitaste na cruz, no corpo santo de seu filho. E ali na cruz, tu tiraste a minha natureza perversa. E me deste a vida santa do filho. Tornando-me, não um evangélico. Mas um santo. Porque a Bíblia é muito clara em dizendo. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Há uma diferença muito grande em ser um crente e em ser um santo. E o santo vive uma vida de santidade. Cristo sendo formado. Né? Ai, nós estamos aqui hoje. Ai, em nome de Jesus. Estamos adorando. Estamos sentindo uns arrepios. É a presença de Deus. Às vezes é só o fluir da alma. Não tem nada de Deus. Deus não se manifesta no barulho. Na bagunça. Não é teté. Deus, Ele sempre vai se manifestar no silêncio. Lembra lá, quando Elias foi para aquela caverna, fugindo com medo de Jezabel. Ficou ali depressivo, queria ir até a morte. Deus foi tratar com ele. Deu para ele, sonoterapia. Deu comida. Aí então depois, Deus, chamou Elias da caverna. Mas só que primeiro veio aquele terremoto. Chegou o estremecer. E Isaías falou, é Deus que está vindo. Olha o terremoto. Saiu para ver. Não era o Senhor. Aí veio aquele vento. É Deus, é vento. O Senhor não estava no vento. Aí veio aquele fogo, varrendo tudo, queimando tudo. É fogo. É o Senhor. O Senhor não estava no fogo. Aí veio aquele cício, sereno, tranquilo. Era o Senhor. Hoje as pessoas não conseguem ouvir Deus pela sua palavra, porque a alma do ser humano é muito barulhenta. Há um barulho, há tanta preocupação. Com trabalho, com faz isso, com faz aquilo. Gente, o povo de Deus está ficando maluco. Está perdendo Deus de vista. Irmãos, nunca se esqueçam que aquele que habita em nós, o Senhor Jesus. Ele disse, antes de ser assunto ao céu. Em Mateus 28, 18. É medado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, nós somos habitados pelo Deus Todo-Poderoso. Pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. E Ele disse que iria suprir as nossas necessidades. Agora, quando vem a dificuldade, irmãos. Nós já começamos a murmurar. E murmuração nós dissemos aqui, alguns domingos atrás. Murmuração, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor está errado. Irmãos, nós não conhecemos o Senhor. Como precisa ser conhecido. Soberano Senhor. Às vezes, quando uma pessoa começa a passar por sofrimento. Começa a passar por tribulação, por angústia. Normalmente, ela procura uma igreja, né? Ela vai lá. E, de repente, o problema dela é resolvido. Porque toda tribulação vai passar. E no Filho de Deus, queridos, graças ao Senhor pelas tribulações, pelo sofrimento. Porque são, tribulação, sofrimento, São os instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar. 1 Pedro 5,10, a palavra fala assim, Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, Ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Mas é preciso sofrimento. O ímpio também vai ter sofrimento. Mas, para ele, o sofrimento, o sofrimento na vida de um ímpio vai deixá-lo angustiado. Na vida de um evangelho, que não conhece o Senhor, vai deixá-lo triste, macambúzio. Não vai ter nenhum efeito. Então, o ímpio vai para a igreja, procura lá, e vem esses charlatões, orando, para que ele tenha uma vida próspera neste mundo, para que Deus melhore a sua vida neste mundo. Jesus não veio melhorar a vida de ninguém. Ele veio trocar a mim e a sua natureza perversa, por uma natureza santa. Uma natureza que celebra a vida de Cristo. Uma natureza que tem convicção de que vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como Paulo disse em 2 Timóteo 1,12, porque eu sei quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia. É convicção no Deus Todo-Poderoso. Não como aqueles espias lá, que quando foram espiar a terra, viram aquela terra tão próspera, tão abençoada. Olha, a terra realmente muito abençoada, mana leite e mel. Mas ali tem gigantes os filhos de Anak. E nós perante eles éramos como gafanhotos. Meu Deus! Confessando sua própria derrota. Caleb José falou, não, o Senhor prometeu para nós a terra. Vamos entrar e vamos possuí-la, porque o Senhor vai adiante de nós e vai lutar as nossas batalhas. E só Josué e Caleb entraram e se apossaram. E Caleb tinha 85 anos de idade. Ele se sentia como um jovem. Oh irmãos, que tipo de Deus que nós queremos? Num deusinho aí, michuruca, que é concebido pela nossa mente, isso é loucura! Loucura do homem! O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que veio nos encontrar na pessoa de Cristo, é o Deus que vive e permanece para sempre. É o Todo-Poderoso que habita em nós. Ele é o nosso amor, a nossa alegria, a nossa paz, o nosso refrigério. É aquele que abre as portas para nós. Entende, irmãos? Que tipo de Deus que nós cremos? E eles vão para a igreja buscando, não o Senhor, mas a solução do seu problema. O seu bem-estar. Ah, então estou sentindo bem. Então, já que Deus melhorou a minha vida, porque a tribulação vai passar, melhorou a minha vida, então ele acha que foi Deus que fez. Entende? Então ele fica ali, frequentando a igreja, adorando, né? Ah, mexendo as mãos, pulando igual bode. Entendeu? Mas não tem nada de vida de Cristo. Porque esse bem-estar que os ímpios têm, os leva à perdição. Abra a sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Provérbios 1, 32, vai mostrar exatamente isso. Estes perversos, estes ímpios, são néscios, pelo seu desvio, e eles são os verdadeiros loucos, porque nunca nasceram de novo, estão dentro dos templos evangélicos, adorando um Deus que eles não conhecem. E se sentem bem. E essa impressão de bem-estar, vai levá-los à perdição. Olha só o que a Bíblia diz. Os néscios, os néscios, são mortos, são mortos por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas, agora, olha o versículo 33, irmãos. Olha o contraste. Mas, esse mas aqui, estabelece um contraste. O que me deram ouvidos, o que me deram ouvidos, habitará seguro, tranquilo, e sem temor do mal. Se deram ouvidos ao Senhor, irmãos, as ovelhas de Cristo, vai dar ouvidos a Ele, as minhas ovelhas, João 10, 27. Ouve a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Irmãos, é muito diferente isto, irmãos. É muito diferente. E a Bíblia fala que, os perversos e os ímpios, vão de mal a pior. Vão de mal a pior. Né? Agora, a sabedoria deste mundo, irmãos, é loucura diante do Pai, diante de Deus. Dá um pulo lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler aqui, os versículos 19 e 20. 1 Coríntios 1, verso 19 e 20. A Bíblia vai me mostrar que, uma loucura também, é a sabedoria, deste mundo. Olha aqui, os versículos 19. 1 Coríntios 1, versículo 19 e 20. A Bíblia diz assim, Pois está escrito, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Irmãos, deixa aberto, e nós vamos ler outros versículos aqui depois. Queridos, essa sabedoria do mundo, é loucura diante de Deus, por quê? Porque, pela intelectualidade do mundo, nós não vamos conhecer o Senhor. É por revelação. Tempo atrás, uma pessoa falou para mim o seguinte, Olha Cláudio, você parece louco, você parece ser um fanático, fica só vendo negócio de Bíblia, Jesus, dá um tempo, meu irmão, a ciência, a sabedoria, que você diz que é, normal, por quê que a sabedoria do homem, não resolve os problemas do mundo? Por quê que a sabedoria do homem, ficam criando bombas? E aí, material bélico, sabedoria que é essa? Neste mundo, nós somos loucos, para o mundo, aquele que é habitado pelo Senhor, os gentios, o mundo, nos tem como pessoas loucas, mas nós estamos loucos por causa de Cristo, não é assim? Mas, irmãos, porque, aqui no versículo 21, a palavra fala assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, agora veja aqui, aprove a Deus salvar, os que creem, não é os que aceitam Jesus, os que creem, pela loucura da pregação, e que pregação que é essa que salva as pessoas? Veja aqui, o versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, agora, olha o versículo 23, mas nós pregamos, a Cristo crucificado, Cristo crucificado, é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas, para os que foram chamados, tanto os judeus, como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, e sabedoria de Deus, porque, a loucura de Deus, é mais sábia, do que os homens, e a fraqueza de Deus, é mais forte, do que os homens, então, o primeiro aspecto, é que a loucura, do homem, é não conhecer o Senhor, é não crer na palavra, o povo que não crê na palavra, é um povo louco, um povo doido, um povo demente, são os débeis mentais, agora, a loucura de Deus, é pregar Cristo crucificado, agora, a loucura de Deus, é mais sábia, que os homens, irmãos, deixa eu citar, alguns exemplos aqui, da loucura de Deus, pelo menos, três exemplos, da loucura de Deus, primeiro deles, não é uma loucura, você estar crucificado, com Cristo, não é uma loucura isso, para o mundo, é loucura, para os evangélicos, é loucura, porque, no versículo 18, a palavra fala assim, certamente, a palavra da cruz, é loucura, para os que se perdem, mas, para nós, que somos salvos, é o poder de Deus, cruz, poder de Deus, então, a maior loucura, é quando você confessa, que está crucificado, com Cristo, isso é loucura, você se lembra, quando Paulo, deu aquele testemunho, diante do, de Festo, de Festo, abra sua Bíblia, por favor, lá, em Atos, capítulo 26, capítulo 26, vamos ler aqui, alguns versículos, porque, quando Paulo, falou coisas retas, procedentes do Senhor, e não do coração do homem, ali, Festo, ele, interrompeu Paulo, dizendo que, Paulo estava louco, né, mas, veja o que, que Paulo estava pregando, para Festo, Atos 26, 22 e 23, olha com bastante atenção, para a sua Bíblia aí, Atos 26, 22 e 23, nós vamos ler, alguns versículos aqui, presta atenção, irmão, mas, alcançando o socorro de Deus, permaneça, até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos, como a grandes, nada dizendo, senão, o que os profetas, e Moisés, disseram a ver, de acontecer, Paulo não sabia disso, mas, quando ele teve, a revelação de Cristo, isso ele entendeu, que, Moisés, profetas, falaram de Cristo crucificado, porque o versículo 23, vai dizer exatamente isto, diz assim, isto é, que o Cristo devia padecer, morrer, e sendo o primeiro, da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz, ao povo e aos gentios, então, Evangelho, morte e ressurreição, Paulo havia sido crucificado, com Cristo, Deus não faz acepção, de pessoas, se foi a experiência de Paulo, e a experiência nossa também, agora, dizendo, versículo 24, dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu, em alta voz, o que que Festo disse, estás louco Paulo, as muitas letras, te fazem delirar, Paulo porém respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade, e de bom senso, as palavras de verdade, de bom senso, para o mundo, é loucura, quando você vive, um cristianismo, de santidade, crendo em sua morte, e a sua insurreição, com Cristo, e vive isso, diante do mundo, você é doido, você é louco, mas irmãos, você sabe, em quem você creu, você é um homem, e mulher, separado para o Senhor, doidos são eles, em não crer, nessa palavra, estão me compreendendo, aqui irmãos, ah irmãos, como nós precisamos, conhecer a loucura de Deus, uma outra loucura de Deus, irmãos, vou mostrar para vocês aqui, aqui em Atos, capítulo 16 mesmo, vejam se isso aqui, não é uma loucura, Atos 16, os versículos 16 a 18, depois eu quero mostrar, uma loucura aqui, para vocês, aqui, nesse, Atos 16, a partir do verso 16, o apóstolo Paulo, foi para, um lugar de oração, e saiu ali, uma jovem, possesta de um espírito, de um espírito, adivinhador, espírito maligno, então, o que que Paulo fez? Paulo, expulsou o demônio, daquela menina, porque, quando, no versículo 17, seguindo a Paula e a nós, clamava dizendo, olha o que que essa jovem, falava a respeito de Paulo e Silas, estes homens, são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação, olha só, o diabo, olhou para Paulo e disse, olha, esses aí, são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio para vocês, o caminho da salvação, imagina só se fosse um de nós, né, puxa vida, que bom que eles me reconhecem, aqui como uma pessoa, mas Paulo falou, não, ficou com inquietação, em nome de Jesus, sai, dela, Paulo expulsou esse espírito, que a palavra fala no versículo 18, era, a esse espírito, em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora, saiu, e o povo começou a perder o seu lucro ali, né, porque hoje em dia, os profetas, eles adivinham, profetizam, por dinheiro, não é assim? são os profetas, mequetrefe, essas profetadas aí, que não tem nada a ver com a palavra, fala o que Deus disse, sendo que Deus não disse, quando Deus disse, está escrito na palavra dele, Deus não tem compromisso, com nada que está fora da palavra dele, então, por causa disso, Paulo e Silas foram presos, e eles apanharam, isso aqui, é uma loucura, olha só, o versículo 23, e depois, de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro, que os guardasse, com toda segurança, este recebendo ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu, os pés no tronco, agora, aqui que está a loucura irmãos, imagina a cena aqui, Paulo expulsou, esse espírito adivinhador, dessa moça, e bateram em Paulo e Silas, mas bateram, a ponto das suas costas, rasgarem, sangrando, e foram para o cárcere, frio, nojento, podre, fétito, e amarrou ele ali, ali, pés e mãos, Paulo e Silas, estavam ali, irmãos, e eles tinham tudo para reclamar, eles tinham tudo para murmurar, mas, veja aqui o que aconteceu no versículo 25, se não é uma loucura, por volta da meia noite, Paulo e Silas, reclamavam, murmuravam, queimavam colchão, se rebelaram, Paulo e Silas, oravam, e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão, os escutavam, irmãos, isso não é uma loucura irmãos, agora, o que que Paulo e Silas, tinha que nós não temos, e porquê que muitas vezes, o meu e o seu cristianismo, não funciona, porque nós somos pessoas azedas, pessoas que não temos compromisso com o Senhor, temos compromisso conosco mesmo, com o nosso bem estar, não com o Senhor, nós estamos aqui por causa de Cristo irmãos, você foi comprado por alto preço, para servir a Cristo, não a você mesmo, não os seus interesses, mas os interesses do Rei, você é um embaixador do Rei, aqui na terra, isso é uma loucura, e de repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriu-se todas as portas, e soltaram as cadeias, de todos, aí depois, Paulo então, socorreu até o carcereiro, que queria se suicidar, e pregou para ele, para sua família, e todos creram, e foram batizados, porque creram, isso é loucura, a última loucura, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, veja se isso aqui, não é loucura irmãos, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, apóstolo Paulo, no versículo 12, teve uma grande revelação, que ele foi arrebatado, até o paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito, ao homem referir, 2 Coríntios, capítulo 12, veja que é a loucura de Deus, olha só irmãos, então, Paulo, com todas essas revelações, Deus então, colocou na carne de Paulo, um espinho, para que ele não se ensoberbecesse, ficasse cheio de si mesmo, e o versículo 7, fala assim, e para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, irmão, Satanás tem a finalidade, de exaltar as pessoas, mas Deus disse, porque Satanás, é servo de Deus, vai lá, coloca no meu filho, um espinho na carne, para que ele não se ensoberbeça, ele usou o diabo, porque Satanás sempre quer, fazer você exaltar, você ser o tal, você ser o melhor, você ser o bom, você que pode, Satanás faz isso, mas, quando Deus manda, vai lá, coloca um espinho na carne do meu filho, para que ele não se ensoberbeça, e o que foi que aconteceu aqui? E por causa disso, do espinho na carne, três vezes pediu ao Senhor, que o afaste de mim, e irmãos, apóstolo Paulo, orou três vezes ao Senhor, Senhor, afasta, tira esse espinho da minha carne Senhor, aí Deus responde para Paulo, então ele me disse, Paulo, a minha graça te basta, porque, o poder, se aperfeiçoa na fraqueza, não é na tua força Paulo, mas é na tua fraqueza, que eu vou manifestar, o meu poder, isso não é loucura, e continua, então, Paulo teve essa convicção, e ele disse assim, de boa vontade, pois mais me gloriarei, nas fraquezas, para que sobre mim, repouse o poder de Cristo, e tem muitos crentes evangélicos, buscando o poder de Deus, aqueles que buscam o poder de Deus, porque nunca tiveram uma experiência com Cristo, porque foi dado a Cristo, todo o poder e autoridade, o que é todo o poder irmão? o que é todo o poder? é todo o poder, que pode fazer, poder no céu e na terra, foi dado para Cristo, aonde é que Cristo habita? para muitos, Cristo habita do lado, mas para aqueles, que tem uma convicção, de que morreram com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, com quanto poder? com todo o poder, que poder que você está buscando? mas recebereis poder, adoecer sobre vós o meu espírito, e sermeis minhas testemunhas, nós temos todo o poder, porque temos Cristo, poder para amar, poder para perdoar, poder para não se vingar, poder para ter uma vida satisfeita, isso é loucura para o mundo, agora, veja aqui, o versículo 10, que loucura, pelo que sinto prazer nas fraquezas, irmão, você sente prazer na sua fraqueza irmão? prazer aonde? nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, prazer nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, irmãos, isso é a cruz, a cruz faz isso com a gente, irmãos, que cristianismo nós estamos vivendo, irmãos? Ah, meus queridos, deixa eu ler mais um último versículo, nós vamos encerrar aqui, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, 1 Coríntios 4, versículo 10, estou lembrando aqui, daquela loucura, que aconteceu algum tempo atrás, um irmão, século passado, ele contou uma linda história, sobre aquela missionária, que estava lá na África, ela foi servir o Senhor ali, e ajudar aquelas meninas, aqueles meninos, levou, a igreja na qual ela frequentava, enviava para lá medicamentos, subsistência para ela, ela sofreu muito ali, ela se identificou tanto com aquele povo, que o sofrimento daquele povo, era o sofrimento dela, ela amou tanto aquele povo, que, ela chorava constantemente, porque os amava tanto, e esse amor era recíproco, ela tinha o maior prazer em ser abraçada, por uma daquelas criancinhas, barrigudinha, nariz escorrendo, ela abraçava, pegava no colo, e dava banho, ensinava a ter boa higienização, e pregava a Cristo para aquelas crianças, para os pais daquelas crianças, sem nenhum recurso, não tinha médico lá irmãos, então, tinha uma moça, estava grávida, uma africana, grávida, sem muitos recursos, interessante, que estava já para ela dar a luz, e estava, e não tinha uma bolsa térmica, onde se coloca água quente, então, aquela missionária, ela falou, gente, olha, vamos mandar uma carta, lá para os Estados Unidos, para que, essa carta, chegue, e eles mandem, o medicamento, então, ela começou a escrever uma carta, tudo aquilo que ela precisava, para aquelas, para aquele povo ali, escreveu uma série de coisas, e precisava disso, daquilo, de uma bolsa, precisava de medicamento, de injeções, de uma série de coisas, aí uma menininha, falou assim, tia, olha, tia, por favor, coloque também uma boneca de pano, se vai mandar, se vai pedindo, quem sabe eles mandam, não, vou colocar aqui, colocou a boneca de pano também, então, pediu para que um rapaz, levasse até o correio, demorava duas horas, de bicicleta, para chegar até lá, no vilarejo, e essa carta, para chegar até os Estados Unidos, demorava mais de 15 dias, mais de 15 dias, então, mandaram essa carta, quando essa carta, talvez, sei lá, se foi, se não foi, eles oraram, e mandaram a carta, no outro dia, no outro dia, eles oraram de novo, e aquela mulher começou a passar mal, querendo dar a luz, aí passou-se uma semana, isso foi numa segunda, na sexta-feira, chegou alguém, lá da cidade, dizendo o seguinte, olha, tem uma encomenda, para a missionária, que veio lá, uma encomenda, que veio lá dos Estados Unidos, uma caixa muito grande, aí foram lá buscar, né, chegaram lá, quando abriram, aquela caixa, estava ali, a bolsa, de água, quente, os medicamentos, e a menininha falou, tia, vê se a minha boneca, está aí também de pano, e estava lá também, a boneca de pano, tudo o que ela pediu na lista, estava ali, mas, queridos, não é loucura, mas irmãos, lembra aquele texto, diz aí, a 62, versículo 24, lembra lá, a palavra fala assim, antes que eles, clamem, eu, os, ouvirei, estando eles ainda falando, eu, os, atenderei, isso é loucura, irmãos, isso é loucura de Deus, para com a vida dos seus filhos, ele, ele tem o controle, de todas as coisas, e pode todas as coisas, nada está, fora dos seus domínios, e aqui, 1 Coríntios 4,10, a palavra fala assim, nós, somos loucos, por causa de Cristo, ô meus irmãos, é a loucura de Deus, você é louco, por causa de Cristo, nós, somos loucos, por causa de Cristo, então, tem a loucura humana, e tem a loucura de Deus, a loucura humana, é quando nós, não conhecemos o Senhor, é uma loucura, quando nós, não cremos na palavra dele, é uma loucura, mas quando nós, conhecemos o Senhor, irmãos, estamos na loucura de Deus, nós vamos perceber, que quanto mais, fraco nós somos, mais forte, nós somos nele, porque, ele só vai agir, é na nossa fraqueza, ele só vai poder, quando nós, não podemos, quando nós, não podemos, vamos viver, uma vida de dependência, dele, amém, vamos orar, pai, muito obrigado, pela tua palavra, tão significativa, pai, tão cheia de vida, pai, que teu Santo Espírito, pai, venha, introduzir, essa verdade, aos nossos corações, pai Santo, faz com que essa palavra, pai, não volte, para ti vazia, que ela encontre, pai, corações receptíveis, aviva-nos, pela tua palavra, aviva-nos, pelo teu Espírito, desperta-nos, oh pai, de todo o desembaraço, de todo o sono espiritual, nos abençoa, pai, essa semana, seja uma semana, vitoriosa, pai, que nós não sejamos, crentes religiosos, mas sejamos, filhos amados do Senhor, com uma convicção plena, de que Cristo é a nossa vida, e que Ele é o nosso tudo, e que todo o bem está nele, e que nele nós somos abençoados, com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, muito obrigado pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, amém.